A primeira placa solar que eu instalei na vida, essa que você está vendo aí na tela, faz mais ou menos uns 5 anos. Ela tinha 265W de potência, pesava apenas 18kg e tinha uma área de aproximadamente 1,5m². Por que eu estou falando isso? Com a evolução das placas solar, hoje é possível encontrar no mercado placa de 665W com muita, mas muita facilidade. Mas será que essa evolução é realmente boa? Fala comigo, meu amigo! Bora comigo ver se a placa solar de alta potência é realmente um bom negócio. Antes de começar, vou dar um recado rápido e muito bom. Então presta atenção. Se você quiser aprender a instalar um sistema de energia solar comigo e de quebra, ganhar um certificado de participação 100% gratuito, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar o que você tem que fazer. Né, calo ou não? Então fica que lá no final do vídeo eu vou te dar todas as instruções. Recado dado, let's bora! Quando eu comecei no setor solar, há 5 anos atrás, as placas solar eram bem menores e leves. Era bem de boas mesmo de trabalhar com placa solar. Tanto que eu conseguia pegar uma placa solar sozinho, sem contar que para manusear esse tipo de placa lá em cima do telhado era muito, mas muito fácil. Esses dias eu fui instalar um sistema e a potência da placa solar era mais que o dobro da primeira placa que eu instalei na vida. Nada mais, nada menos que 540W. Essa, meu amigo, não dava para subir sozinho de jeito nenhum. Pelo menos eu não consegui. Esse modelo de placa solar, ele pesa 31kg e tem 2,2m de comprimento por 1,13m de largura. Com um aumento considerável do tamanho e do peso, fica muito mais complicado de manusear, tanto na subida das placas e lá em cima do telhado. Você concorda comigo que fica mais difícil de trabalhar? Pois é, ter trabalhado com essa placa solar me fez parar para analisar e refletir sobre a tendência do mercado solar, que é placas com potência cada vez maiores, mais pesadas e também com dimensões maiores. Veja só, ontem eu fui fazer um orçamento para um cliente lá em Divinópolis. E a placa solar que estava com o melhor custo-benefício no fornecedor era a placa solar da Lipton, com potência de 665W. Essa placa solar, ela usa tecnologia de ponta. Ela é half cell, tem células MBB ou múltiplo barramento, que traz vários benefícios. Vamos falar de um deles aqui, maior potência de saída, excelente desempenho quando você tem pouca luz, coeficiente de temperatura inferior, elevada capacidade de carga, o que faz com que o risco de microfissura fique diminuído. Não dá para negar que a tecnologia vem evoluindo bastante e melhorando significativamente os módulos. Mas como nem tudo são flores, essa placa solar, ela tem 2,38 metros de comprimento, por 1,30 metros de largura, pesando 34 quilos. Grande e pesada se comparada com as placas solar mais antigas. O que podemos observar no mercado é justamente isso, placas solares maiores e bem mais pesadas. Olha essa placa do fabricante JA Solar, apelidada de Jumbo Azul. Essa placa solar apresenta potência de até 810 Watt-pico. Também possui tecnologia half cell, com células fotovoltaicas MBB. Tecnologia é o que não falta nessa placa solar. Outra coisa que também não falta é tamanho e peso. Veja só. Essa placa solar, ela tem 2,21 metros de comprimento, por 1,76 metros de largura, pesando apenas 43,5 quilos. Essa placa solar, ela veio para inaugurar a categoria peso pesado das placas solar. É, meu amigo, a tecnologia está evoluindo e as placas solar estão realmente ficando maiores e bem mais pesadas. O que requer, sabe o quê? Uma tensão maior do instalador na hora de comprar e instalar essa placa solar. Sabe por quê? Às vezes, na força do hábito, você vai lá no automático e pega um modelo de alta potência, achando que o que aumentou foi somente a potência. Aí você vai lá e vê que o tamanho da placa de alta potência é bem maior do que das placas de média potência. Aí, na hora lá de instalar, chega e não cabe no telhado de acordo com os seus cálculos. Ah, Túlio, esse erro é muito amador. Comigo não vai acontecer de jeito nenhum. Bom, meu amigo, não custa nada reforçar. Sabe por quê? Porque eu já vi isso acontecer com meus próprios olhos. Isso foi numa instalação e sobrou 4 placas solar lá. Dá pra acreditar? Sabe onde aconteceu isso? Foi lá na imobiliária que eu alugava minha casa quando morava lá em Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. Não dá nem pra acreditar, né? Agora, você imagina se isso acontece na obra do seu cliente, com que cara que você vai ficar? Vai ficar 4 motos parados e sobrando lá, pra pedir pra eu fazer uma mesa. Não dá pra deixar isso acontecer. Agora, fala aqui pra mim. O que você acha dessa nova tendência do mercado? Painéis solares maiores e mais pesados. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Você já fez alguma instalação com esse tipo de placa? O que você acha? É uma boa tendência ou não? E pra você que quer aprender a instalar um sistema fotovoltaico comigo e ter a oportunidade de ganhar de R$ 4.300 a R$ 23.000 todos os meses trabalhando no setor solar, eu quero te convidar para a Semana Viver de Fotovoltaico. Como eu disse, é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou fazer uma instalação ao vivo com você. Do zero. Vamos pegar do zero mesmo. Ah, é esse o evento que eu te falei que você vai ter a chance de receber um certificado de participação assinado por mim e pelo vídeo. Bom, meu amigo, você não pode perder essa oportunidade. Para participar, basta você se cadastrar no link que está na descrição desse vídeo. O evento vai acontecer de 7 de fevereiro a 14 de fevereiro, às 20 horas. Bom, é importante que você entre para o nosso grupo do WhatsApp, porque é lá que você vai receber o link das aulas, os materiais complementares e exclusivos, só para quem estiver participando. E, é claro, o seu certificado de participação. Clique no link que está na descrição desse vídeo e se cadastre. Te vejo na Semana Viver de Fotovoltaico. Ah, último recado. Pegue esse vídeo também e compartilhe com a turma. Passa para um amigo que também quer aprender a instalar um sistema e ganhar de R$ 4.600 a R$ 23.000 todos os meses. Um forte abraço e te vejo em breve.